Não, não, não havia, francamente. Havia pessoas da minha família que se interessavam para algumas áreas das artes, ou música, ou coisa assim, mas nas artes plásticas não havia tradição, necessariamente nenhuma. Começou agora a ver comigo como irmão, mas não havia anteriormente, que eu saiba. E como é que tu começaste a desenhar, a pintar, porque foram os teus pais que me falaram? Não, sempre motivaram um pouco o gosto para isso. E era um gosto que, naturalmente, eu tinha desde criança. Uma passagem, quando uma pessoa começa a aprender a escrever, a aprender a ler, etc., normalmente canaliza muito bem e o gosto de desenhar desaparece um pouco, isso é muito comum. Mas por acaso comigo não aconteceu, sempre gostei de fazer isso, desde miúdo até agora. E porquê que, então, essa altura de se desigir para filosofia e não continuas o que seria normal numa pessoa que não tem interesse nas artes visuais? Sim, porque havia várias opções que podia fazer. Também gostava de filosofia, também gostava de literatura, gostava de ler, gostava de reflexionar sobre essas coisas. E a pintura e o desenho eram uma hipótese, também. Na altura concreta em que eu fui para a faculdade, pareceu-me a mim que seria para, talvez, pensar mais no meu desenvolvimento pessoal. Pensei que era melhor ir para, em vez de ir para as Belas Artes, ir para a Faculdade de Letras para Filosofia. Me interessava muito. Naquela época também chamava um pouco a isso, não é? E pensei que, para mim, seria melhor, teria mais gosto nessa altura de fazer, sem nunca ter abandonado o facto de ter... Fiz muitas coisas ainda durante a faculdade, mas preferi para a Filosofia em vez de... Mas não era uma questão de opção, ou seja, nunca fui para a Filosofia pensando que, alguma vez, ia seguir a carreira de Filosofia. Fui para a Filosofia porque gostava de fletir sobre aquilo e de ler coisas de Filosofia. E pensei que isso não me ia prejudicar a formação nas artes polásticas. Por quê? Porque tu foste fazer Filosofia para depois continuar a fazer pintura. Exato, exato. Filosofia foi no meio. Sim, sempre tive isso, sempre tive isso. Aliás, sempre tive relações com pessoas dentro do campo da pintura mesmo. Quando fiz o curso de Filosofia, fiz, às vezes, algumas exposições coletivas com pessoas que estavam das Belas Artes na altura. Eram meus colegas e conhecidos e isso nunca foi abandonado mesmo durante a faculdade. Fiz exposição rins durante a faculdade. Mas parece que tu, na altura, tu fazes a faculdade entre que anos? Faço a faculdade entre 79 e 84. Pronto. É uma altura... estava-se no rescaldo, não é? No rescaldo, sim. Já não era mesmo naquela altura mais fervilhante, mas era no rescaldo. Ainda havia muito sintoma disso, claro. Mas a Filosofia, a sua parte mais ligada à política, interessava-te bastante nessa altura ou não? Interessava-me bastante nessa altura e depois foi interessante mais outro tipo de Filosofia não tão ligado. E foi essa parte de transição que aconteceu quando eu estava lá, de facto, na faculdade. Outras áreas de Filosofia que não me eram tão habituais começaram a ser mais importantes para mim, lá na faculdade mesmo. Tu tiveste atividade política antes da faculdade, ativa ou passiva? Tive, tive bastante. Aquela normal que se tinha na altura, participar de uma coisa ou noutra, não... Nos critérios? Sim, umas coisas assim, nas associações de estudantes, nessas coisas. Mas nunca foi assim uma coisa muito... que me impedisse de fazer outras coisas antes que eu o contarei. Claro. E como é que tu achas que o lado da Filosofia mais ligado à ciência política vai se desvanecendo para ir para o lado da Filosofia mais ligado à arte? Sim, geralmente. Por causa que eu, durante esse período de formação, digamos assim, consegui fazer pontos, não é? Entre questões que eram de questões teóricas e filosóficas e questões que tinham a ver com as questões artísticas, da prática artística. Isso aí, naturalmente, como eu tinha esses dois gostos, é natural que canalizasse para o mar, em que isso estava mais, quanto a mim, na minha perspectiva, mais denso. Porque hoje em dia, como nós sabemos, na arte que acontece hoje em dia, há muita arte que tem uma relação muito forte com a Filosofia nessa área política, nessa área de ciência política, nessa área ideológica, digamos assim. Eu caminhei um bocadinho de outra maneira, mais da arte que tem a ver com a formação visual, com a concepção da formação das coisas na nossa cabeça, com coisas desse género. A parte da fenomenologia, tudo isso, foram outras áreas que me foram interessantes já dentro da faculdade, não foram. Pecano, no que tu estavas a dizer, que hoje em dia há muita gente a fazer arte mais ligada à política, pelo menos à política ativa na vontade de mudar o mundo, etc. Não sei se tu tens alguma ideia sobre isto, mas se nós olharmos para as artes plásticas em Portugal, e se eu até escrevi aqui o nome de uma série de artistas, talvez os artistas portugueses mais conhecidos, não é? Júlio Sarmin, Pedro Candida Reis, Helena Almeida, Jorge Molda, José Pedro Croft, Pedro Calapéas, Leonor Antunes, Jorge Queiroz, Francisco de Cropa, Bruno Pacheco, etc., etc., etc. Não há uma grande tradição. Portanto, em Portugal não há uma grande tradição de arte ligada à política. E qualquer um destes nomes parece ser sempre, a parte formal parece sempre ser mais importante. Pois está bem, porque se calhar temos de fazer uma distinção, é que a arte pode estar ligada à política sem estar expressamente ligada à política, sem ser panfletário. Muitos desses autores que tu citaste aí, a parte formal do trabalho deles, e a mesma parte conceptual e a parte de concepção do trabalho, está de alguma maneira ligada à política, está ligada obviamente à uma ideia que tem sobre a sociedade, como é onde ser a relação das pessoas, onde ser a relação da pessoa com o mundo, tudo isso está presente. Não são, é de facto, autores muito panfletários, mas podem ser autores críticos da sociedade, como muitos deles são, podem ser autores críticos da maneira como nós abarcamos as coisas e como é que as distinguimos, como é que as damos importância ou não. Há todo um campo de crítica que está muito relacionado com a política, muito relacionado com a posição do homem no mundo e que não é expressamente ideológica, não é panfletária, digamos assim. E autores são mais isso, e mesmo alguns autores que são mais panfletários têm um trabalho plástico muito bom, não digamos isso, isso é uma questão da opção da pessoa, do que gosta mais de fazer ou para onde está mais virado. Mas a tradição da arte política em Portugal também existe, obviamente que existe, há movimentos importantes. Mas eu vejo mais que a tradição da arte política aparece, por exemplo, mais na música. Tivemos o José Cafones, tivemos o Jorge Paulo, etc., do que propriamente nas artes plásticas. Não, mas isso se meteres na música todo o tipo de música, tu tens de pôr nas artes plásticas todo o tipo de coisas, as caricaturas, banda desenhada, etc., e aí não te faltam, não te faltam assuntos de intervenção política o mais direta possível. Os cartazes, as artes gráficas, tu estás a pôr no campo da música também as pessoas que te falaste aí, não é? Isso aí também depois tens de pôr nas artes plásticas tudo o que é visual, tudo o que é visual. É obviamente que há imenso. Mas tu achas que a política, que os autores mais conhecidos, portugueses, de artes visuais ou de artes plásticas, como quiser chamar, não tocam nas questões políticas? Achas que é pudor? Achas que é, por um lado, mais conservador de não acreditar que se consegue mudar a sociedade através da área? Não, espera, eu acho que alguns tocam, alguns tocam diretamente. E os outros que não tocam não quer dizer que não tenham essa necessidade, ou que sejam conservadores logo à partida e que não queiram tocar nesses assuntos, não. Só que a sua forma de expressão não passa diretamente, não passa diretamente por aí. Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, em ver o meu trabalho como um trabalho não político. Porquê? É ou talvez de um bocado de outra maneira. Desde a maneira... É mostrar formas de ver. É mostrar formas de ver. E, fundamentalmente, é mostrar formas de hierarquizar as coisas de outra maneira. Se eu sei, por exemplo, de uma coisa que nós tendemos conceptualmente, ou tendemos ideologicamente melhor do que conceptualmente, e tendemos ideologicamente a ser uma coisa sem importância, se eu faço um quadro em que essa coisa tem uma extraordinária importância e até organiza tudo à volta, isso é uma afirmação política, uma afirmação de desierarquização daquilo que a gente pensa à partida. No fundo, eu acho que as ideias políticas têm a ver com isso. Não aceitar as hierarquias como elas são. E há maneiras de exprimir isso fazendo pintura abstrata, ou fazendo pinturas de paisagens ou fazendo pinturas também. Há maneiras de fazer o contrário. Mas tudo isso, portanto, pode não ser é direto. Nós, muitas vezes, confundimos essa questão que a arte é política quando nós a mensagem política diretamente e ostensivamente a vemos. O que eu estou a falar é de forma expressa. Pois, ostensivamente. Ostensivamente. Exato. Isso é o que eu te digo. Aqui existe. Há artistas como não. Como nos Estados Unidos também há artistas que não fazem isso. Mas aqui também há. Aqui também há. E digo-te outra vez. E se tu colocas todas as formas de expressão plástica, aí é evidente que há. Claro. Claro. Tu falaste que o teu trabalho é político como outro trabalho qualquer, porque, no fundo, põe questões sobre a forma de nós vermos as coisas. Mas falaste mesmo da hierarquilização. Sim. Por sim. Mas como é que tu, na paisagem, fazes isso? Até nos teus quadros, nos teus desenhos? Isso é assim. Quando nós temos um mundo formado, ou seja, um mundo que nós sabemos qual é o lugar das coisas, qual é o tamanho das coisas, qual é os caminhos possíveis entre as coisas, qual é a importância relativa entre essas coisas, isso também se aplica, com certeza, ao que existe na natureza, ao que existe na paisagem. Claro. Quando eu posso fazer um quadro em que, de alguma maneira, meto em questão-se, posso dar mais importância a uma sombra ou a um termosir de luz do que a uma montanha enorme, ou posso pôr as coisas todas de outra maneira, etc. Como também existe isso lá, quando uma pessoa, por exemplo, vai ao campo e vê as coisas de uma determinada maneira. Evidentemente, quando está em presença ou quando tem a experiência de ver pintura ou ver arte que tenha posto isso de uma certa forma em questão, quando vai ao campo ou quando vai ver a natureza ou quando vai ver o que se passa à volta, também tem essa outra possibilidade de reerarquizar as coisas, de pô-las de maneira diferente, de escolher outro tipo de coisas do que aquelas que escolhe, que aquelas que está determinada a escolher, naturalmente. Está determinada a escolher pela sua vida, pelo aquilo que foi habituado a dar importância, por tudo isso. E isso permite-lhe ver de outra maneira. Isso é uma coisa que eu penso que funciona a um nível mais profundo. Não ao nível ostensivo da frase, isto é bom, isto é mau. Não ao nível, digamos assim, ao nível moral, mas significa ao nível da sensibilidade. Da sensibilidade. E da sensibilidade é mais forte. Claro. Se eu posso transmitir a uma pessoa que a sua sensibilidade, mesmo ela pense que não, está determinada por muita coisa que não faz parte da sua educação, como é que o mundo lhe foi encutido. E se ela se libertar um bocado disso e ver que a sua própria sensibilidade é suficiente para começar a pôr as coisas de forma diferente, para as vir de maneira diferente, eu acho que isso é tão importante ou mais do que transformar verbalmente o seu pensamento. Nesse sentido é que eu digo que tem essa dimensão política. Não tem a orientação, não é política para isto. É só uma política cujo objetivo é a liberdade, mais nada. Não é esta forma, não é aquela forma, não é isto, o governo é melhor que aquilo. É quanto mais possibilidade tens as pessoas, mais livre é de escolher. E é só isso que me interessa. É para aí que acaba. É aí que acaba. Não é... A minha arte é política no sentido de não deves escolher isto, mas deves ser suficientemente grande para poder escolher. Portanto, educa-se mais para a liberdade do que para apontar o que é que está bem e o que é que está mal. Isso foi uma das coisas que eu aprendi na faculdade. Acho que eu aprendi para a mesma maneira. Claro. Sim, sim. Isso, e nós vamos falar ainda nisso mais à frente porque eu acho que tu és, mesmo quando estás a mostrar como é que se pode ver as coisas de outra maneira, és sempre muito carinhoso na forma como tratas o espectador. Isso é uma coisa muito correira, mas já vamos falar disso mais à frente. O corpo parece ter uma importância muito grande na tua obra. Tu achas que o sentido metafóbico das palavras tem uma relação muito grande com o corpo e com nós? Tem. Eu vi coisas e tu dizes que o cima é o bom, o baixo é o mau... Isso é como nós normalmente usamos as coisas assim. Normalmente falamos assim. A esquerda é o contrário da direita, a frente é o futuro, a parte de trás é o passado. Porquê que a partir de certa altura, pelo menos oticamente, o corpo desaparece do teu trabalho? O corpo não desaparece do meu trabalho por duas razões. Primeiro, isso são duas razões muito práticas... Mas eu falei oticamente. Exato. Oticamente não está lá. Exatamente. Não está lá porque está lá presente em potência, está lá presente de outra maneira. E é muito importante, essa pergunta é fundamental quanto a mim. Ou seja, está lá presente aqui. Para já é patente que é preciso um corpo para fazer aquilo que se está a ver. Aquilo que eu estou a fazer é preciso um corpo para fazer. É preciso um corpo que está numa determinada posição, que faz determinado tipo de gestos, que até aí se imagina a dimensão que tem e imagina o que é que se consegue abarcar e tudo. E depois tem outro corpo que está lá presente também que é o corpo do espectador. E essa paisagem também é importante nisso. Que uma paisagem é tão homóloga, ou seja, tão parecida com as estruturas corporais do espectador, ou seja, tem essa parte da frente, essa parte de trás, essa parte de cima, essa parte de baixo, que há uma tendência de facto para o espectador sentir corporalmente aquilo que está a ver. Sentir e ver com o corpo todo. Sabe que só consegue ver uma paisagem se essa relação não for pura e simplesmente uma relação óptica, mas for também uma relação corporal. Uma relação visual completa, uma relação corporal. Não apenas um óptico abstrato à Descartes, mas um corpo completo a ver aquilo. Portanto, essa presença do corpo não presente no próprio trabalho, mas como potencialmente presente para a compreensão e para o abarcamento, de facto para a fruição do trabalho, prefiro esse corpo assim do que o corpo lá presente. Se o corpo lá tivesse presente, representado, o que é que acontecia? Eu, de alguma maneira, tentava projetar-me nesse corpo que estava lá. Já não era só o meu, era a minha tentativa de projeção nesse que está lá. Há muita gente que faz isso e faz isso de uma maneira maravilhosa e isso também é uma coisa muito importante fazer. Mas no meu caso não é isso. No meu caso é um corpo que potencialmente progride nessa paisagem. a vê, a percorre, a absorve de alguma maneira. Está mais na posição do narrador do que de uma personagem que é o narrador. Está mais na posição do visual, daquele que vê mesmo. O que eu quero dizer é que vê com o corpo inteiro. Você é a mesma pessoa que conta a história neste caso? És tu que contas a história, não é? Sim, eu conto a história. Eu conto a história que, nesse sentido metafórico, eu pinto aquela coisa. A outra pessoa, tal vez, reproduz também de alguma maneira esses movimentos, reproduz esse espaço que eu estou a habitar com o meu corpo, como estou a fazer. E isso eu acho que é a presença, de facto, real do corpo lá. É assim, como nós durante, ao longo destes últimos, sei lá, 14 anos fomos falando e tu sempre falaste muito da tradição da pintura clássica e, de certa maneira, no século XIX, com o aparecimento do modernismo, etc., etc., que se perdeu um pouco o balanço que vinha de centenas de anos de tradição de cor, de forma, de escala, etc., e que isso tinha sido, de certa maneira, uma pena? E tu, diz, 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 diz... Uma pena e não. Porque, com essa tradição moderna toda, o que aconteceu foi um autoconhecimento das formas, da pintura, dos meios que temos para utilizar, conhecimento infinito, extraordinário, que, para fazer uma coisa que, de alguma forma, remeta a algo que está antes disso, só se pode fazer de umas maneiras, duas maneiras, ou pensar que isso não existiu, que é maneira estúpida, acho eu, ou assumindo completamente toda essa grande lição que foi dada em todos os movimentos modernos, até contemporâneos. Tudo isso é um processo de autoconhecimento da coisa que não é para renegar. A única coisa que eu posso pôr em causa, para o meu trabalho concretamente, não em geral, mas pôr em causa esse movimento todo, é essa tentativa de redução, essa tentativa de abstração, digamos assim, de perder um bocado o concreto para a afirmação dos pontos de partida, dos princípios e depois de jogar com eles. Todo o movimento, que é muito típico do final do século XIX e do princípio do século XX, que é essa tentativa de descobrir quais eram os elementos, quais eram os elementos fundamentais das coisas, e depois de jogar com eles. Mas é muito engraçado, porque quando ficas com os elementos todos, imagina, consegues pôr todos os elementos químicos que existem, não é? Depois, quando os juntas todos, não tens a realidade. Tens apenas uma junção de elementos, porque a coisa mais complicada é isso. Não podes transformar o corpo de uma pessoa em todos os elementos químicos que a compõem, e depois tentar mostrar aquilo tudo e fazer a pessoa outra vez. Isso não podes. Mas agora, para a compreensão da pessoa, saber que aqueles elementos químicos os compõem e o que é que se pode fazer com eles é absolutamente fundamental. Portanto, tudo isso foi um passo absolutamente fundamental. Nesse sentido, não é de nenhuma maneira uma pena. Só é pena quando começa a tentar fazer o contrário, ou seja, ou tentar que isso é suficiente, ou tentar pensar que isso é suficiente. Temos os elementos, as cores puras, a linha, a forma, o plano, tudo isso. Agora temos isto puro e vamos combinar com isto. E apenas ficamos em combinações. Não ficamos com organismos. Já não voltamos a organismos, ficamos apenas na combinação. Isso, para mim, hoje em dia, não é suficiente. Agora, toda uma maravilha que foi feita em termos de possibilidades de combinações é uma maravilha. Vais ter que vir a um museu de artes modernas, que normalmente são os mais bonitos, e ver a extraordinária riqueza de imaginação, de coisas que lá está. E o que nós aprendemos para isso. Eu agora queria, depois de sabendo já o que é isso alimentar, de que é que as coisas são compostas, qual é a possibilidade delas, voltar de alguma maneira ao organismo real, às coisas todas, ir do conjunto para o conjunto. Invertendo agora um bocadinho a pergunta, que é assim, não será que os pintores até o século XIX, dizendo que a pintura clássica vai até o século XIX, já tinham muito o que depois apareceu, assim, que o Velásquez não era tão representativo como a gente pensa, que o Goia não era tão representativo como... Claro, claro. Eles não tinham noção disso nenhuma. Às vezes não tinham noção. Nenhuma. Só que nós também com essa análise sabemos como sabemos o que é que é a elementar das coisas, sabemos como é que o Velásquez eventualmente usou esses elementos, mas ele não tem consciência que estava a usar os elementos por elementos, tinha a consciência que estava a usar para fazer um quadro, era preciso um conjunto de gestos, não é óbvio. Não se chega lá e faz num gesto só as meninas de vela, faz várias coisas, não é? Ele com certeza fez vários gestos e a gente pode analisar como é que ele os compôs e recompôs, e o pôs uns atrás dos outros. Mas ele não tinha, não penso que tivesse a noção de dizer eu estou a fazer aqui uma coisa elementarista, gesto a gesto, e estou aqui com estes gestos elementares a fazer... Não sabia que aquilo tinha uma correspondência quase completamente... Intuitiva? Intuitiva, se quiseres por assim. Achas que nessa altura não pensavam... Na teoria da pintura como a gente pensa agora? Da maneira nenhuma. Sabia que como se faz uma cara faz assim, como se faz um vestido faz assim, como se faz um fundo faz assim, como mistura esta cor para dar este resultado faz assim. Uma coisa prática. Mas por exemplo, sei lá, o Velázquez sabe-se que tinha uma biblioteca enorme de filosofia. Ele conhecia disso. Velázquez e o Rubens também. O Rubens também era assim. E não achas que às vezes não... Não, isto não é bem porque se prende na pergunta que nós estávamos a falar. Nós temos mais conhecimento real de como é que as coisas são feitas, como é que elas se compõem, quais são os elementos dela, qual é os... Tudo isso. Toda essa articulação de coisas nós as conhecemos. Mas no tempo do Velázquez, o Rubens estava lá presente, mas ele não os tinha tematizado. Não tinha posto como tema qual era a teoria da cor. Não estou a ver. O Velázquez sabe é que fazer. É que para fazer aquele azul lá atrás assim, meio desfocado, tinha de pôr caolino naquela coisa, e lá um pigmento mais não sei o que, não sei o que mais, e aquilo dava aquele resultado. Não sabia mais nada de teoria da cor. Nunca ouviu falar disso. Claro. Nunca viu pintura gestual e disse, ai, a minha coisa entra, esta parte do gesto tem muita importância porque houve uma coisa... Isso eu agora tenho de pensar nisso. Claro. Eu quando faço gestos na minha pintura, claro que eu tenho de pensar que houve tipos que fizeram aquilo pura e simplesmente, quase abstratamente, só a pintura gestual, só com gestos, sem representar nada. O Velázquez, como tu sabes, tem muita parte da pintura dele que tem muito gestual. Alguma parte só na pintura, não tem nada a ver com isso, mas alguma parte tem. E nunca esteve a pensar quando estava a fazer a coisa assim. Estava... Tinha alguma coisa a ver com isso. Ou que aquilo se podia constituir no elemento próprio da pintura. O Velázquez nunca passou a este bocado do meu quadro, que foi feito assim com gestos muito simples e muito livres. Um dia mais tarde, daqui a 300 anos, vai constituir o tema de uma pintura, fazer estes gestos assim. Nunca lhe passaria isso pela cabeça, era culturalmente impossível. Claro. Se não, ele fazia a história da pintura sozinho. Ah, então está bem. Agora vou fazer uma pintura gestual. Ah, a cor é essa. Então está bem. Agora vou fazer uma pintura abstrata, moderna, na base das cores puras. Não sei. Qualquer pessoa, no seu momento histórico, soubesse que a história era assim, fazia o livro todo. Só que ele não. Ele estava a fazer retratos de princesas e de reis, e não sei o que é que era. O que ele estava a fazer, de facto, não era historiedade. Não era historiedade. E diz-me uma coisa, e tu aches que a grande mudança é pelo menos facilitada pelo avanço da ciência? Claro, claro. Eu acho que é muito importante. Eu acho que a ligação, a ligação, não ao mundo da altura, não, não. Mais da ciência. Mais da ciência. Mais da ciência. Eu acho que, por exemplo, em todo este tempo moderno, digamos assim, que tu classificaste nessa época, nessa parte temporal que eu aches bem, eu acho que o grande contributo foi mesmo o estar a acontecer também na ciência. A descoberta desse alimentarismo, olha, a química, a física, a descoberta dos elementos primários, como é que era essa purificação das coisas, saber como é que as coisas funcionavam ao nível mais abstrato. Todo esse movimento científico é muito mais diretamente ligável a essa evolução formal, a essa evolução das formas na historiedade, propriamente dos elementos que vieram das outras áreas que agora se chamam as ciências humanas ou as ciências sociais ou qualquer coisa. Bom, isso também teve uma importância. E a política pode escorrer dentro. Também tem uma importância. Mas esta história que nós normalmente vemos na história da pintura que é este desenvolvimento para a forma, para o elementarismo, para o autoconhecimento, etc. É uma coisa que vem muito da ciência. E é uma coisa que algo está-se um bocado a perder porque agora sabe... Fala-se pouco disso, não é? Fala-se muito mais. É uma pena. Da influência da ciência. É uma pena. Eu acho que é a influência da ajuda do público. Acho que o público tem muito mais acessível isso para o público. Muito mais acessível para os transmissores para o público, para os jornalistas. E é muito mais... É muito mais transmissível para as... Para uma semi-teoria mole, que é normalmente a teoria que se faz sobre a arte e se faz sobre estas coisas. E isso é só porque é mais acessível. Não quer dizer que não esteja lá presente. Não esteja lá presente. Ah, claro. Mas que esteja lá presente. Não esteja lá presente, não é? Sim, é natural. Esta ligação que eu acho que é um bocado exagerada entre as artes e as ciências humanas... Isto é a pergunta que eu tenho a seguir. Pois está bem, porque eu continuo a mexer. Essas artes e ciências... Eu acho que é um bocado extrapolada. É demais. Há outras coisas que estão a influenciar a arte e que podem influenciar a arte e podem dialogar com a arte que não são isso. Mesmo há um equívoco enorme quanto a mim entre essa relação que parece que é completamente natural da arte que é a teoria principalmente da teoria filosófica que às vezes é fartada a rir. Eu conheço filósofos que são extremamente certos nas suas afirmações e conseguem usar... Vários artistas, vários críticos cada um a disparar para o seu lado cada um a fazer coisas contraditórias usam o mesmo como justificação. Sabes que citações pode-se fazer sempre, não é? A pessoa pode dizer dói-me o joelho, Heidegger. Claro, uma vez disso dói-me o joelho, não é? Ou, sei lá... Minha mãe é muito querida, Wittgenstein. Não é problema. Não pode ser. Dessa maneira servem para todos. Tinha um amigo meu que na universidade punha citações que não existiam. Pode-se fazer tudo. E essa coisa... Isso foi uma relação equívoco dessa massificação também dos feitores da arte, não só da arte para o público, mas houve também massificação dos que fazem arte, não é? Em que podem ficar um bocado entusiasmados porque encontrarem num momento ou no outro de um determinado pensador, de qualquer coisa que vagamente possa justificar aquilo que estão a fazer. Não é verdade, é pena, mas acontece muito isso. Porque é mais fácil. Portanto, acho que a pergunta que eu tinha a seguir era um bocadinho falar da psicologia e da sociologia, da forma avassaladora como elas entraram na arte a partir do... Principalmente do final do século XIX, século XX. da arte. Mas agora, dentro mesmo do vazio da arte, isso é algo que te incomoda? É uma coisa que... Não, mas isso não me incomoda absolutamente nada, porque eu acho que independentemente das influências do autor, ou o que é que ele pensa que aquilo tem a ver com... Ou que pensa como é que aquilo teoricamente pode ser justificado. Há uma coisa que é muito presente que é o que ele plasticamente lá foi. e eu posso, e aconteceu já algumas vezes, eu posso pensar que o autor está a pensar sobre as coisas, uma coisa completamente desesparatada em termos de justificação, e acho que faz uma coisa excelente. Mas é toda uma casualidade aí. Não é uma casualidade, porque isto é artes plásticas. Isto é para se ver. Isto tem a ver com a maneira como nós plasticamente abarcamos as coisas. Sim, mas tem que haver o propósito. É a mesma coisa que marcar um golo com a barriga. Pode, e não é golo. Não, é golo. Pode ser um golo extraordinário. Pode ser um golo extraordinário. Pode ser um golo extraordinário. Pode ser extraordinário. Não, o nível da justificação pode ser importante, o nível da teoria pode ser importante, mas nada impede a presença da obra, como é que ela é feita, como é que ela é articulada em si mesma. Isso há pessoas que podem, e acontece, e como vocês todos sabem, acontece muitas vezes, há coisas que podem ser extremamente bem justificadas e em si são muito pobrezinhas, e há coisas que são riquíssimas e podem ser muito pobremente justificadas. Há os dois casos. Há os dois casos. Não é? Até há aqueles... Eu conheço autores até portugueses que, na geração mais velha que a minha, que são pessoas que eu conheço pelo conhecimento próprio que têm das coisas, e até teórico, até desenvolvimento intelectual e tudo, podiam justificar as coisas de uma maneira maravilhosa e extraordinária. E não o fazem. Dizem assim uma coisa... Girou-se um... Por preguiça. Não é só por preguiça, é porque isso não é o importante. Porque isso não é importante. Não é o importante. Não é o importante. Evidentemente que é importante, mas não é isso que... Quando é o próprio autor a falar, não é? Falar dessas coisas é muito... Eu tenho muito mais facilidade em falar assim em geral, como estou a falar, do que tentar justificar teoricamente as coisas que estou a fazer. Não é preciso. Não é preciso. Não é preciso. Não é preciso. Porque eu podia fazer bem. E isso nunca vai depender da minha habilidade. Claro. O valor delas não vai depender da minha habilidade em eu a justificar bem ou a justificar mal. Posso justificar pessimamente em continuar entre o valor que têm e posso justificar otimamente elas não terem valor nenhum. Não é? Não é isso que interessa. Isso é outra profissão. Isso é... Os críticos fazem isso bem. Os filósofos alguns fazem isso bem. Os comentadores fazem isso bem. Toda a gente faz isso bem. e tudo isso pode discutir. Não é? Mas não é isso que está lá intrinsecamente na obra. São as realidades interiores a ela, com o que ela está a jogar, como é que ela faz vibrar isso, que é o mais importante. E às vezes é uma pobre justificação de uma coisa muito boa e uma ótima justificação de uma coisa muito mágica. Não sei o que acontece. Falando agora um bocadinho do teu trabalho, tu hoje em dia, essencialmente, trabalhas sobre a paisagem. Não foi sempre assim, mas... Não foi sim. Mas hoje em dia é isso. Tu usas a paisagem mais como meio, como fina. Portanto, tu utilizas a paisagem para nos mostrar formas de ver... Eu não... Sim, sim. Diz, diz. Continua, continua. Para nos mostrar as formas de ver, outros pontos de vista, soluções... A paisagem em si mesmo interessa-te? Ou é a maneira mais eficaz para tu... Para tu exerceres o que queres? Em geral, é essa o segundo ponto. É a maneira mais eficaz quanto a mim para eu exercer aquilo que quero, mas isso é preciso perceber o que é que eu quero realmente quando pinto uma paisagem. Há, na paisagem, essa... Como estávamos a falar no princípio da conversa, essa relação muito direta com o nosso corpo. Há dimensões na paisagem que são dimensões que têm... Estão muito relacionadas com o nosso corpo. Essa expansão do espaço, o alto, o baixo, o esquerdo, o direito... Outras que nós temos noção que podemos passar e outras que não podemos... Que temos de bater, que não conseguimos ultrapassar. Caminhos que podemos recorrer. Gestos grandes, pequenos, diversos, que estão a acontecer ao mesmo tempo. Há um multi... Um multi-acontecimento. Uma coisa que está a acontecer ao mesmo tempo na paisagem tem muito a ver, está muito relacionada, tem muito a ver com aquilo que nós somos. Isso interessa-me muito logo no ato de feitura. Tem muito a ver com o que nós somos. Com o que nós somos. Com o que nós somos corporalmente e visualmente. Com o que nós somos corporalmente e visualmente. Com o que nós somos corporalmente e visualmente. Ou seja, eu quando estou perante algo, eu tenho uma possibilidade infinita de ver. Tenho de escolher. E essa possibilidade que eu tenho de escolher é que me faz fazer objetos. Definimos o objeto da maneira mais simples, que é aquilo que me sai sobre um fundo. O resto fica em fundo e é algo que sai para mim. Isso é um objeto. E nós estamos constantemente a fazer isso. Quando a pessoa vai a passear na rua, o que acontece? Está constantemente a formar esses objetos. Não pode ver tudo. Há sempre uma escolha. E a paisagem dá-me uma infinita capacidade de escolha quando estou a vê-la mesmo e dá-me uma infinita capacidade de escolha quando estou a fazer. Portanto, esse ato de liberdade de escolher, de formar uma coisa sobre um fundo, de destacar, de ligar a outra, de fazer com que fico mais para trás, é um jogo de tal forma interessante. Só para mim isso justifica. Não estou condicionado à formação do objeto que me é dado logo e depois tenho de delinear, tenho de dar as características, etc. Eu estou muito mais nessa abertura de estar a fazer esses objetos constantes, de estar a propô-los na própria tela ou no próprio desenho que estou a fazer, anulando umas coisas, pondo-as no fundo, destacando outras, relacionando outras com outras. Portanto, esse jogo, esse playground, digamos assim, que eu estou a fazer usando a paisagem, para mim é muito mais interessante e muito mais motivador e muito mais alegre, se quiseres, do que estar a fazer outra coisa qualquer for the sake of saying something, estás a ver? Não, 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 não me interessa isso. Interessa-me ver surgir as coisas e ver surgir as coisas a partir de um campo que há uma grande infinidade dessas possibilidades e depois fica num. Esse é que é um momento engraçado, porque é que eu deixei neste. Também é um mistério que pode acontecer, podia ter dado mais para a frente, podia ter anulado mais umas, podia ter dado destaque a outras coisas, mas todo esse jogo, não só das fazer como das parar, num momento em que sabe-se lá porquê hoje, é um jogo que eu tenho um grande prazer em fazer. E depois sendo repetido para as pessoas que estão a ver, eu gostaria que sim. E essa alegria, digamos assim, que está um bocado ligada no meu conceito a essa noção de liberdade também, isso é que eu gostava que as pessoas fizessem. Por isso é que é um tema para mim que não é só um tema entre outros temas e escolher porque. Não, é um tema que eu me sinto corporalmente, visualmente, alegremente a fazer. E a partir do momento em que o escolhi e o desenvolvi, fico muito contente com ele e ainda estou. Um dia que não esteja. Mas é fundamentalmente por isso. Já é uma questão de uma escolha eticamente, ou moralmente, ou politicamente. É melhor isto do que outra coisa para dizer. Não, não. É isto que eu gosto de fazer e gosto de fazer, porque este processo de o fazer é muito equivalente ao processo de ver. Ao processo com que eu vejo as coisas no supermercado. É a mesma coisa. Claro. Ao processo com que eu vejo as coisas no supermercado, a não ser que tenha de comprar uma coisa qualquer. Agora, se fosse ao supermercado sem comprar nada, como é que aquelas coisas destacam umas das outras? Como é que ele vibra tudo? É a mesma coisa. Eu deduzo pela resposta que tu deste agora que tens uma proximidade muito grande à paisagem mesmo. Gostas muito de paisagem. Não, tenho uma proximidade muito maior ao supermercado. Passo muito mais tempo no supermercado e no centro comercial do que na paisagem. Não, não, não é. Mas... Eu sei que percebo isso. Eu sei que a paisagem é que a paisagem. Porquê é que não se faz com o supermercado? Porque o supermercado vai logo para outras questões. Vai para questões sociais, vai para questões económicas, vai para questões... Aqui é muito difícil fazer isso. Claro. Mas essa relação que tenho é com a relação com o ato de visão. que quando estás na natureza, digamos assim, é muito mais evidente. Porque estás menos condicionado a coisas que são absolutamente determinadas pelo que tu tens de fazer. Eu conheço muita gente que foi à baixa comprar sapatos e nunca viu as montras. As montras! Viu o que estava dentro das montras. Agora as montras eram umas lendíssimas. São quadros autênticos. Mas a montra nunca viu. Nunca conseguiu distanciar o suficiente para destacar o objeto de montra. Isto é a montra. Não. Porque tem que comprar sapatos. Portanto, olha para o sapato. Para o preço do sapato. Para essa coisa toda nunca vê nada. Há muitas possibilidades de ver. Mas se estivermos a fazer isso na cidade, não é? É logo evidente que essas necessidades vêm logo todos aos de cima. Se estivermos no campo, não. Estamos a passear. Passei. E esse passeio temos essa liberdade de formação. Essa liberdade de formação. De ver as coisas. De relacionar umas com as outras. O que está a brilhar aqui. Como é que se pode ligar com a coisa que está a mexer ali. E tudo isso é importante. E se há alguma coisa que eu queira transmitir, é essa possibilidade. Essa liberdade. Essa capacidade das pessoas usarem a sua visão de uma maneira mais rica. Apesar do teu trabalho não ser abstrato. Quando olho para as tuas pinturas, vejo traços, cor. E a figuração começa a desaparecer. Começa a desaparecer. E tudo torna-se, pelo menos para mim, musical e rítmico. Sim, sim. Queria perceber se quando tu estás a fazer, também sentes isso e se deixas ir por isso. Eu deixo-me ir pelo que está a acontecer. E isso é verdade. Por esses ritmos, por essa musicalidade que queres fazer, etc. Por uma questão de não estar ligado a ter de representar algo muito importante, porque é aquela coisa que eu tenho de destacar só. Não. Eu estou muito motivado pelas relações, pelos ritmos, por essa musicalidade que estás a dizer, que não é abstrata, que é muito concreta. Porque tem a ver com aquele objeto que estou a fazer. Muitas vezes nós usamos a palavra abstrato, e a palavra abstrato implica que haja uma abstração sobre qualquer coisa. Às vezes confundimos a palavra abstrato com a palavra figurativo e não figurativo. Não é a mesma coisa. Eu queria dizer não figurativo. Não é a mesma coisa. E aqui não há um movimento de abstração nesse sentido. Há um movimento de concretização. Eu não vou fazer... O movimento de abstração implicava... Eu tenho muitas alfaces. Qual é a alface que eu vou fazer que representa todas aquelas alfaces? Podia chegar à conclusão que tinha de escrever a palavra alface só. Pronto. Não. Aquilo ainda é mais concreto que a própria alface, porque é um pedaço de tinta ali. Estas couves não são representações de couves. São aquele pedaço ali concreto que remete de alguma maneira para aquela memória que nós temos visualmente de um arbusto, de uma erva, de qualquer coisa assim. Mas é uma concretização. Não é um processo de abstração. É mais um processo de concretização. Mas tu há alturas em que estás fora da... Estás na não figuração. Pronto. E depois voltas. Tu nunca perdes o sentido. Eu também nunca estou na não configuração. Eu estou na configuração. Eu estou na concretização de um objeto que eu posso formar sobre a tela, tal e qual como formo o objeto quando estou ali. É natural que quando tu vês um pedaço dessa tela, há coisas que se destacas como objetos. Claro. Que tu vês para ti e isto é algo. Podes não saber bem o que é ou tem a ver com alguma coisa. É isto. Mas isto é um processo de concretização ali. Não é não figuração. É de figuração. É um processo de figuração. Tens ali uma figura destacada. Essa figura é essa coisa. Portanto, tu nunca perdes a noção de que estás a fazer um tronco ou que estás a fazer uma montanha ou que estás a fazer uma curva ou que estás... Não, não, não. Não tenho essa palavra. Tenho a noção completa e estou a fazer uma coisa ali que representa talvez naquilo que nós vivemos na natureza que pode representar um tronco. Mas não estou a fazer a abstração de um tronco. Estou a fazer um risco ali, que até posso pintar esse risco de uma determinada maneira até lhe dar uma cor completamente diferente dos troncos que a gente está habituados a ver. Depois, há muitas coisas que eu estou a representar, digamos assim, que não têm palavra. Não têm palavra. Tens troncos, tens rame. Isso é a pintura naif. Na pintura naif tem tudo palavras. São raminhos, são troncos, são folhinhas, são peras, são manchinhas de vacas, são corninhos, são sóizinhos e tudo tem nome. Aqui há muitas coisas que não têm nome. Como na natureza há muitas coisas que têm nome. Tu podes formar objetos na natureza, ou seja, o objeto nesse sentido, a coisa que tu destacas no fundo, não tem nome nenhum. Qual é o nome de uma folhinha a vibrar assim, com uma luz a bater assim e a fazer assim? Não tem nome. Não tens de nome para isso. Tens de fazer uma descrição. Mas é um objeto que tu podes destacar de uma floresta inteira. É essa a ideia. Estive a ler aqui a tua entrevista com o Bruno Marchand. Houve aqui uma parte que eu vou... Se encontrar, vou ler. Porque queria falar um bocadinho sobre isto. A altura diz assim. Também por isso o gesto é importante para mim, enquanto marca física do vazio. Juro que isso está muito presente nas minhas obras e que é algo muito identificável também. Agora, o gesto não é de todo um dado autónomo e autossuficiente na obra. Não há aqui nada de expressionista. Ponto de exclamação. O gesto está submetido a algo maior do que ele. E eu aqui rio e digo, ai, se ele faz alguma patifaria. Quero que o gesto ocupe o seu lugar, que deixe uma marca do meu corpo, mas que esteja submetido na economia geral da obra. Claro. Ao que o Bruno de Marchand responde. É uma questão indexical, portanto, e tu respondes exato, é um index que está submetido a um ícone. Pá, queria que falasse um bocadinho sobre isto. Quando vês um gesto... Então deixa-me lá tentar explicar, tentar dizer como é que eu penso essa coisa. Quando tu estás a ver um gesto num quadro qualquer, tu estás a dizer, aquilo indicia isso, indicia que o meu corpo fez aquilo, com aquele pincel, com aquela velocidade, etc. Tu até podes estar completamente a abstrair, e sim, a abstrair de qual é a função do gesto no geral do quadro, e estares a ver o meu corpo a fazer aquilo. E até podes, porque temos uma parte do nosso cérebro que faz isso automaticamente, que é uma coisa muito engraçada, até tu podes lá dentro estar quase tu próprio a repetir o gesto. Lá o teu cérebro, de alguma maneira, está a repetir o gesto que eu fiz. Isso me dá um grande gozo. É inconsciente, mas isso existe, de facto. E tu estás a ver, ele fez um gesto ali, fez aquela coisa. Ou então pôs assim. Há gestos, nós falamos às vezes de gesto, parece que é tudo assim, áspa da China. Há uns gestos que são devagarinhos, outros falam devagar. É aquela ideia que, por exemplo, muita gente tem, que quando se escreve aqueles caracteres chineses, aquela coisa muito rápida, aquelas pinturas, que aquilo é muito depressa, não, aquilo é devagaríssimo. É verdade. Aquilo é feito devagar. É feito devagar. Nós temos ali uma... Muitos deles são feitos devagar. e tu aí podes ter isso. Nesse sentido é indexical. Ou seja, tu estás ali a ver, não é? Uma marca que eu pus e é uma marca que indica, te remete, não é? Para o corpo que eu fiz. Mas eu disse que isso não é o mais importante. Isso é a pintura, por exemplo, a pintura gestual. Não é? Aquela parte da história de arte, alguma parte que era a pintura gestual, tinha a ver com isso. Quando aqui estou a dizer que o gesto está referido a uma economia icónica, a uma economia geral, a economia das próprias coisas está acontecendo, claro. Este gesto é assim, não só porque o meu corpo expressivamente não quis fazer assim, mas é assim também, e muito mais importante, porque tenho ali de estar a cumprir uma função plástica. Tenho de estar ali a determinar qualquer coisa em relação àquele objeto que eu estou ali a representar. Hum? Não é assim porque zoom, mas é assim porque tem a ver também, é assim porque também está relacionado com aquele objeto concreto que eu estou a fazer. Deixa-me dizer, mas olhando para as tuas pinturas, aqui eu discordo um bocado disso. É assim, eu parece-me que, olhando para isto, eu parece-me que o gesto é assim, pá, porque de alguma maneira tu és assim, e tu depois, é com economia, é pá, com o que tu és, consegues transformar isso, pá, nestas pinturas fantásticas, e pá, talvez no melhor pintor português, é pá, nos últimos 50 anos, ou uma coisa assim. O disparate não tem nada a ver com isso. O disparate não é o que estás a dizer, é essa coisa. Sim, sim, sim. Mas o... Não, mas isso não nega o que eu estava a dizer, Miguel. O que eu estava a dizer ao mesmo tempo, que eu me expresso corporalmente, não sei quem fazer esse gesto, mas também está sometido a uma economia, está sometido a outra coisa. Mas eu acho que é depois, eu acho que é assim, eu acho que tu te perdes, e depois consegues aproveitar, é pá, uma coisa que vem do seu consciente. Não, 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 é mais à vela. Não, não, não. Já está muito determinado pelo que está lá antes, qual é o tipo de gesto que eu vou fazer. Não é aquela coisa, faz este gesto e agora aproveita isto para fazer qualquer coisa. Como aquela brincadeira de crianças. Não é casualidade. Aquela brincadeira de crianças. Não é. Pode até dar essa ideia, agora tenho pensado isso pouco. Pode dar assim, não, não, mas é o que está aparecendo... É, então é por causa disso, e assim já vais perceber, é o que está lá que vai terminar com o gesto e desta maneira é outra. Tem este tamanho, tem esta direitação, tem esta vibração, tem isso. mas é o que já está presente no quadro, que está a fazer isso. Eu ali preciso de um gesto desta forma para destacar aquilo de determinada maneira ou para relacionar aquilo com aquilo. Preciso de fazer um gesto desta maneira. Preciso de um gesto que os ligue, um gesto que intensifique aquilo, ou uma coisa, um ato de pintura. Pode ser um gesto rápido, pode ser um ponto, pode ser uma coisa muito lenta a fazer, mas é sempre determinado, é isso que eu estava a dizer, sempre determinado pelo que está a fazer do quadro, pela essa economia geral do quadro. Não é ao processo contrário, não é ao fazer o gesto, e agora vemos assim, ah, isto parece uma coisa, agora vamos aproveitar isso. Mas eu também não estou a dizer isso. Mas pode ser das duas maneiras, tens razão, é muito engraçado, tens a apresentar a sua pergunta. Mas é outra parte. Claro, eu não estou a ir tão longe disso, eu não estou a dizer que isto é um movimento expressionista, que tu andas para aqui... Pois, pois, pois. Não, eu não estou a dizer isso. Eu estou a dizer que dá a ideia que quando estás a fazer estes quadros, muitas vezes te perdes dentro de ti, ou seja, o gesto passa a ser um bocado automático... Sim, mas depois vou atrás dele. Não, nunca acontece. Nunca acontece. Nunca acontece. Pode... Eu compreendo que o espectador e isso é muito engraçado. Claro. Já estamos a desvendar um segredo, porque como tu estás a dizer, é muito engraçado. Mas não, nunca é assim. Nunca é assim. Nunca é assim. Está sempre determinado por qualquer coisa que o quadro em geral necessita, e a minha vontade de relacionar as coisas no quadro necessita. Nunca é um gesto que eu faço espontaneamente e depois nunca parte daí. Nunca parte daí. Tenho mais coisas para falar, mas há aqui uma coisa. Tu fizeste comigo uma exposição que era um pouco diferente de tudo o que tu fizeste. Foi muito especial. Foi uma exposição muito especial e muito diferente do que foi antes e já era paisagem antes e do que foi depois e era paisagem também. Como é que tu enquadras essa exposição? Chamava-se Lebezuan do Novo, acho. Como é que tu enquadras essa exposição na tua...? É difícil de enquadrar. É difícil de enquadrar. Porque é muito... E aí é que não há mesmo quase gesto. Não há. Não há gesto. E é por isso. E aí aquilo é tudo. E aí eu fui à procura de outro tipo de outro tipo completamente diferente de relações. Foi uma espécie de pausa em relação a esse gesto. Fui à procura um tipo de ambiente de luz, um tipo de ambiente de textura, um tipo de ambiente... Que foi uma exposição que eu fiz em casa, por cima. Que eu tive ali uma calma a fazer isso. Fui à procura de um tipo de imagens. Foi uma exposição com grande risco, mas depois deu muito bom resultado. Porque tu até me nestes quadros que tu vês agora fez coisas que vêm daí. Claro. Foi uma espécie de dialética, ou seja, de algo que eu estava a fazer dessa maneira, já muito gestual e assim, que ali uma coisa... Parar na composição, parar na luz, parar na textura, parar em termos da formação estranha, que eram muitas células estranhas do objeto, da escala, como é que as coisas parecem maiores, parecem menores, como é que eu me aproximo... Foi tudo... O outro... Digamos assim, neste processo todo até aqui, houve dois momentos. Houve um momento de captar o vocabulário que tinha a ver com o gesto, nos desenhos, no ecrã do peito, etc. E depois adquirir vocabulário que tinha a ver com a composição, com a cor, com a textura, com isso, que foi uma das coisas que me aconteceu na exposição que nós fizemos depois do besoando novo. E, portanto, foi um momento de paragem que era atípico, estilístico, mas agora já se percebe bem, percebe-se melhor, acho eu, na economia das coisas todas, porque houve muitas coisas que eu depois aproveitei daí, maneiras de fazer. Foi um momento de aprendizagem também. Claro. Outra coisa. Há muito tempo que tu estás a fazer paisagem, não sei, há 15 anos... Às vezes não tens vontade de introduzir elementos que não sejam de paisagem... Não estou a perguntar, eu não sei a resposta. Não tenho vontade, se me desse uma explicação... Mas eu não tenho vontade. Não, vontade não tenho. Não, porque parece que já dominas-te tão bem. Mas isto não é uma questão de dominar, que o seu dominar tão bem posso ficar a vida toda a dominar bem. Ainda bem. Porque é que... Mas achas que vais continuar a ser pertinente? Que a pertinência continua a existir na maneira como tu estás a mostrar, como se olha ou como... Claro, claro. Porque isso não fica fechado os quadros e as coisas que nós fazemos, os livros ou os poemas, não ficam fechados. Depois a gente fez aquilo que está escrito no céu que ele fez, então já não é preciso fazer mais. Não é preciso as pessoas verem, é preciso mostrar-lhe. É preciso eu próprio ver. Você está a dizer super importante. É preciso... É preciso sempre... Quantas pessoas é que ainda acham que isto que o meu trabalho é um trabalho assim... É uma coisa assim meio esquisita, também faz lá umas paisagens, não tem portanto nisso nenhuma porque é paisagens. Isso é muito difícil combater. É preciso vir outra vez, é preciso existir. Mas isto agora já é propaganda. Não, agora não é propaganda. Ainda é assim. Não penses, Miguel. Ainda é assim. Ainda é assim. Ainda é assim. Continuar a mostrar. Não só continuar a mostrar, como continuar a fazer, continuar a encontrar possibilidades. Eu próprio não sei... É um tema que é um bocado indescutável. Claro. É um tema que é um bocado indescutável e eu não me sinto muito motivado a fazer outros. Tu nunca, durante este período, nunca introduziste objetos na paisagem, ou seja, paisagem que já é alterada pelo homem. Portanto, nunca... Há aí os campos lavrados. Há aí os campos lavrados. Hoje em dia na Europa quase não há paisagem. Há três ou quatro spots que não são intervencionados pelo homem, pelo menos na Europa. Sim. Os campos lavrados. Resposta extraordinária. Desculpa. Há uma mão cheia de artistas que se tornaram conhecidos... Não pode ser de mim. Pronto. Tu dizes o que quiseres, mas eles dizem à boca cheia que as tuas aulas tiveram uma importância decisiva na maneira como eles veem as coisas. O que eu queria saber é, quando tu pensavas em dar as aulas, o que é que tu querias deixar? O que é que tu querias passar? Qual é a tua maior preocupação? A minha maior preocupação é que eles fossem livres a fazer as coisas e se libertassem... Não, não, mas isto tem uma coisa concreta. Libertassem-se de alguma maneira, se libertassem de alguma maneira daquelas coisas que os tolhiam de fazer as coisas. Normalmente é o hábito. Por exemplo, há muitos hábitos. Há muitos hábitos de ver. Há muitos hábitos de pensar. Há muitos hábitos de imaginar. O exercício de imaginação é uma coisa extremamente difícil. Normalmente se pensa que a gente fecha os olhos e imagina e vê uma coisa e isso não é imaginação nenhuma. Isso já lá está, se tu não vinha. Tem de se imaginar como é que se vai imaginar, que é muito mais difícil. Como é que é isso? Tem de se imaginar como é que se vai imaginar. E é que surge uma coisa que eu próprio imaginei para mim. Se eu estou a imaginar apenas uma coisa e fecho os olhos e vejo um boneco, isso não é imaginação nenhuma. Isso já lá está, o boneco veio para cima. Agora, se for imaginar o que é que junto com o quê? Para vir um boneco, isso aí já é outra coisa. Portanto, isso acontece. Isso pode ser um bocado fascinante para os alunos, mas há uma coisa que é muito simples de fazer. Qualquer pessoa, mesmo que tenha muita vontade de aprender coisas, vem carregado de uma série de modos habituais de pensar, modos habituais de imaginar, modos habituais de ver, modos habituais de usar o corpo, modos habituais de usar os gestos. Uma coisa que é muito simples é que toda a gente desenha e pega no lápis como fosse para escrever. Pode ser, para algumas coisas até é conveniente que seja, mas limita muito. E então ver como é que se vê. Vê-se pelos nomes, vê-se pela utilização das coisas, não se vê de uma maneira... Portanto, tudo isso, todo esse pacote que vem aí um bocado de uma certa compreensão filosófica da coisa. Isso é natural porque... E essas pessoas, algumas delas com certeza dizem isso porque imediatamente perceberam isso. Não é porque dizem, é, pois está claro, isto é um campo muito mais expandido do que aquilo que nós podemos fazer. Vamos pensar então em exercícios sobre isto. Vamos pensar em exercícios que ponham isto em causa. Ponham em causa a nossa imaginação, ponham em causa a nossa maneira de fazer, a nossa maneira de fazer. Vamos ver, vamos inventar outras. E pronto, isso pode ter sido isso que teve agora... Todo o trabalho de muitos dos meus alunos foi um desenvolvimento comprometido por eles, pela invenção deles, pelo género deles, tudo isso. Não foi uma coisa, não foi uma coisa transmitida. Pudesse ser transmitida é dizer assim, o que se pudesse ao mesmo tempo transmitir é, olha, está bem, vá em frente, faz isso, tudo isso. É uma questão de motivação mais do que outra coisa. Com certeza, mas indo ao concreto, desta vez não me respondeste à questão que é, o que é que tu vazias nas aulas, porque não ias lá só dizer... Ia dizer muita coisa, diz como estou a dizer aqui e inventávamos em conjunto exercícios. E dava as aulas de pintura. Dava de pintura, dava de desenho, dava de teórico. Que tipo de exercícios é que tu davas nas aulas de pintura, não nas aulas de... Eram muitos exercícios. Nas aulas de pintura há uma parte muito importante, que é a parte técnica. Porque eu, para mim, técnica é liberdade. Ou seja, quanto mais souberes fazer a coisa, mais liberdade tens para escolher. Não é o contrário. Às vezes as pessoas dizem assim, isto é uma coisa que a técnica não interessa nada, não interessa aí, mas sai tudo igual. É só técnica. Sai tudo igual. Quando as pessoas não utilizam, utilizam só a sua espontaneidade para fazer. Podem ser um aluno de 30 alunos na turma, todos a fazer a mesma coisa. Ou seja, todos a fazer mal. Quando tens muita técnica, o que é que acontece? Ou tens mais. O que é que acontece? Acontece que podes escolher. Acontece que queres fazer uma coisa, sabes mais ou menos como é que elas podes fazer. Sabes ir por aí. Por isso a pintura é um bocado diferente do desenho. Portanto, essa preocupação sobre a técnica era importante. E como é que se mistura as tintas, como é. Todas essas coisas práticas que às vezes se põem... Eu dava importância a isso. No desenho é diferente. No desenho é um campo mais largo, é um campo mais liberto, digamos assim. E aí exercícios, por exemplo, que punham em causa essa maneira de ver coisas como... Como é que eu vou ver agora para desenhar? Primeiro vou pensar como é que vou ver esta coisa. Ou como é que o meu olhar vai percorrer esta coisa. E depois vou começar a desenhar e ter surpresa naquilo que está a acontecer. Havia muitos exercícios desse... No fundo fazer protocolos de como é que vejo, de como é que imagino, de como é que uso os materiais, como é que eu disponho as coisas à minha volta. Pensar muito nisso e depois ver o que acontece. Era mais ou menos esta orientação. Num exercício com um objetivo visual final. Ou seja, vamos fazer isto para atingir este boneco determinado, para ele ficar assim. É um exercício clássico determinado. Mas como é que eu vou orientar as coisas? Como é que eu as vou dispor? Como é que eu vou dispor o meu corpo, o meu tempo, o meu olhar, a minha imaginação para chegar a uma conclusão que lá vamos ver qual é. E toda a parte de trabalho seria essa parte anterior. Fizeram uma espécie de execução fazendo esse protocolo que se estava a pensar. E isso... Surgiam coisas muito engraçadas. E isso foi coisas que eu acho que um aluno de desenho, por exemplo, está formado quando consegue fazer isso para ele sem ajuda de mais ninguém. E se calhar foi essa a lição que eles... E todas essas pessoas que nos citaste e muito mais, não é? Foi isso que acho eu que apreenderam. Então vamos lá fazer isto. Vamos lá fazer para mim aquilo que me interessa, qual é a maneira interessante que eu tenho de olhar, qual é a maneira interessante que eu tenho de utilizar o meu tempo, de utilizar a minha concentração em tudo isso. E isso depois surgiu essa diversificação toda. No meu caso, não acho que há aquela noção que foi professor destes todos e eles fazem todos mais ou menos da mesma maneira. Acho que não. Ninguém faz igual por causa disso, porque não tinha nada a ver com o boneco final. O que estás a dizer é superinteressante porque... O que estás a dizer não tem nada a ver com o boneco final. Não, não. E não se aplica nada às artes colácticas e à vida. É utilizar as nossas potencialidades da melhor forma possível com a imaginação. Não, pronto. Se puseres a dizer muito simples, é. É, é. Mas antes disso... Mas ali havia uma coisa concreta. Se fizer artes colácticas... Com certeza. Com certeza. Mas é superinteressante o problema. Mas mesmo aplicando à vida tens de saber que há muitas maneiras que tu estás a pensar, estás a imaginar, estás a prever, estás a fazer, que são coisas que estão condicionadas por coisas que tu não meteste em causa. Claro. Portanto, todo este processo é por em causa isso. Também. Não é? Como é que... Isto aplica-se à vida, mas também quando estás a ver uma coisa assim, tu tens uma reação perante aquilo, tu fazes a seguir, mas és tu que estás a fazer, como tu estás formado. Quando se está a fazer arte há um bocado a suspensão disso. Ou seja, não interessa muito como estás a formar, tu tens de desformar primeiro. E não é perigoso. Estás numa sala de aula, estás no teu quarto, estás no teu ateliê, não estás a atravessar a rua. Se eu começar a atravessar o chiado, ou atravessar o recio, que é mais perigoso, a pensar como é que eu vou ver agora os autocarros de maneira diferente, arriscas-te a ser atropelado. Não é? Não podes. Há alturas é que não se pode fazer isso. E talvez essa pequena diferença de aplicação tão direta à vida, porque aí tens de dar uma resposta concreta, real, perigosa. Com o que tu estás a dizer, está-me a fazer lembrar. Uma vez vi um statement do John Cleese, em que ele falava um pouco disto, mas ele falava que nós para fazermos... Ele me perguntava como é que você era criativo. Sim. E ele dizia que tinha que se ir para o modo... Nós costumamos estar num modo fechado, que tínhamos que ir para o modo aberto, em que te vale tudo, não é? É para aí que a gente mistura tudo, como tu estás a dizer, é para misturar alhos, com carros, com não sei o quê, misturar aquilo tudo, mas depois tem que se passar outra vez para se concretizar. Ele dizia que tinha que se voltar ao modo fechado. Claro. Que era a única maneira de se concretizar as coisas. Claro. É dois processos. E esse modo aberto é dizer, pôs em causa o teu modo habitual, como estás a fazer, mas isto pode ser orientado. Não é só juntar as coisas... Ele está a dizer, vamos passar ao modo aberto, vamos misturar tudo. A primeira coisa que eu lhe diria seria assim, o que é que é isso de misturar? Pensa lá uma maneira diferente de misturar que não seja aquela que tu estás a pensar que se diz misturar. Porque isso também é modo fechado. Misturar já é uma palavra que tem muito a ver com a nossa coisa habitual. Agora, inventa lá uma maneira de misturar diferente. Ou que essa palavra misturar não queira dizer tal e igual a mesma coisa que misturar. O que é que é esse misturar? Tem de inventar uma maneira nova de misturar. Isso é que é diferente. Não é que as são as coisas giras que vamos misturar. É. Qual é a maneira gira de misturar? Ou seja, qual é... Como é que essa palavra... Como é que há invenção ainda dentro dessa palavra misturar? Não nas coisas que se misturam. Mas ele com certeza sabe isso, só que não podia dizer nem entrevista. Claro. Exatamente. Eu não quero estar agora a produzir o que ele disse. Claro, claro. Ele depois dizia outra coisa, que eu tenho a certeza que tu também concordas, que quanto melhor sais, a qualidade do produto final está muito indexada ao tempo que tu estás no modo aberto. Se tu estás muito pouco tempo no modo aberto, sai muito pior do que se tivés muito tempo no modo aberto. Isso tem a ver com o trabalho só. Tem a ver também. E tem a ver com este exercício continuado. O exercício, por exemplo, o exercício de desenho é feito no papel. Muitas vezes, obviamente, quase sempre vendo, mas para 10 minutos do exercício no papel terá de haver, durante a vida acordada, digamos assim, uns 90, que não é exercício de desenho sem estar a desenhar. A ver, a pensar o gesto, a olhar para outros tipos a desenhar, que o nosso corpo está a repeti-los lá intuitivamente também. A ver como é que as coisas que eu estou a ver se podem transformar em desenho. Ou seja, esses 10 minutos que têm de estar no papel têm de ser muitos 10 minutos. Mas os outros 90 que têm de estar a desenhar sem ser no papel, também têm de ser muitos. Portanto, estás a ver. É uma coisa que é uma quantidade enorme no modo aberto. Ou seja, um artista tem de estar no modo fechado para a sua sobrevivência pura e simplesmente. O resto tem de estar sempre no modo aberto, se não tem tempo. Não tem tempo nem para concretizar, nem para estar no modo aberto para inventar e para descobrir e para ver como é que as coisas... O modo fechado tem de ser mesmo para tomar um pequeno almoço, para pagar a conta ao banco, para fazer estas coisas todas. Tem de estar no modo fechado, claro, se não funciona. Mas tem de estar muito tempo no modo aberto. E esse tempo no modo aberto não é apenas o tempo de trabalho. É o tempo de preparação do trabalho também. E portanto, vamos utilizar aqui essa questão de modo aberto. Não tem nada a ver com o que a vez tinha pensado. Não usei essa frase, mas pronto, só para utilizar o que tu disseste. Diz-me uma coisa. O que é que estás a fazer agora? Estás a pintar? Estou a fazer desenhos. Estou a fazer desenhos. Ah, fizeste agora uma coisa que eu não tinha... Não, não, não. Que é completamente relevante. Tu viseste o escenário do próximo filme do João Botalho. Sim, mas isso foi em modo fechado. Foi em modo fechado. Foi em modo fechado. Foi em modo fechado. É um trabalho muito concreto. Tinha de se fazer daquela maneira para um objetivo concreto. Embora ele tenha pedido que eu pudesse fazer... Embora ele tenha dito que eu podia estar no modo aberto completo, eu para mim achei que isto é melhor modo fechado, senão ele suja. Sim, porque muitos modos abertos são. Para acabar, coisas que tu gostas de fazer que estou para além das artes visuais? Tudo, sei lá. Há coisas que, sei lá... O que é que eu gosto de fazer que não iram para as artes visuais é boa para mim. Não estás diretamente relacionado lá. Não vai dizer que é ver ler um livro sobre... Não, gosto de ler livro sobre outras coisas. E ver filmes, e andar na rua, e ir ao café. Pois, esse tipo de coisa. É, esse tipo de coisa, andar na rua e ir ao café. E ir a almoçar com a família. Almoçar com a família. Muitas vezes. Ainda que falaste de cinema, é assim... Isto agora é uma pergunta um bocado fora da coisa, mas é assim... Não achas que às vezes o cinema é muito mais eficaz pela massificação, na maneira de nos pôr a olhar de maneiras diferentes? Já te pergunto, já te queria fazer uma resposta a estar lindo. É isso azar, mas os camais de negócios ainda são mais eficazes. Não tem nada a ver, mas está bem, está bem. Por eficácia, pá, ficamos por aí. Mas há muito cinema que tu gostas. O que é isso? Estou ouvindo muito o que eu gosto. Está bem. Olha, gostei imenso. Foi muito fixe. E, pá, aí ficamos por aqui. Que horas são? Cumprimos, pá, olha por isto. Já passou? Passou uma hora. Então, foi fixe ou não? Foi. Pá, acho que foi fixe. Achas? Eu gostei imenso, pá, gostei imenso. Ah pá, tu te falas maravilhosamente. Fala é muito pressa, não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.